A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Ei, olha lá quem tá chegando! Rafa! De onde é que você vem? Ah, eu já sei! Lá fora tá pior do que aqui e resolveu voltar, não é seu desertor? Eu devia te botar pra correr, hein? Pode me enxocar, mas depois... Depois de quê? Vamos com calma, patrão! Por favor, ajeitem um pouco este canto da luna pra não cair água O garotão ainda quer que arrumem um lugar seco pra ele que não choca! Por favor, não disputam! Quem não ajudar não tome! Calma, minha gente! Calma, minha gente! Por favor! Não é muito, mas dá pra enganar o estômago! Rafa, pão, peraí! Tu roubou alguma padaria? Ai, desculpa, rapaz! Ai, desculpa! Ô, amor Lloyds, façam alguma coisa? Ega um aluno aí com alguns paus pra não cair água no pão! Ah, amor deus, assim não dá, assim não dá! Façam filhos! Olha aí, gente! Calma, vocês não escutaram, não? Todos em filhos aí! Depois de tudo, será que eu mereço? Claro que sim! Toma! Ai, muito obrigada! Você é um amor! Então, Luiz, gostou do guinete, hein? É, coisa de criança! Ah, sabe? Luiz, tive vontade de ir te falar! Mas a mãe e o pai podiam pensar coisa em um pé de leite! O que eu queria ir e te dizer? É que eu fiquei aborrecida porque tu esteve aqui e não me chamou nem pra dizer adeus! Será que tu não é mais meu amigo? Eu continuo sendo amiga e desejo que tu seja muito feliz na nova vida! Espero que um dia possa ir te ver no tapiri! Um abraço da Isabel! Há tão pouco tempo estudando! E até que tem uma letrinha boa! Obrigada! Por quê? Foi eu que escrevi! Ah, então este é uma brincadeira tua, né, miudinho? Não, não, não! Que eu não ia brincar com coisa séria, né? Só quis dizer que ela foi falando o que queria, mas eu escrevi ninguém! Depois ela assinou! A princesa! Como a menina iria rir se daqui a uns 20 anos pudesse ler isso? Você manda pé, peraí, mas tu tá rasgando, Luiz! Claro! Naturalmente! O que se diz, o vento leva! Mas o que se escreve, miudinho, fica! Eu devorei um pouco porque não esperava que tu viesse, miudinho! Eu fui fritar mais uns peixinhos! Peixe e farinha é só o que nós temos hoje! Poxa, pra mim, tá muito bom, né? Cristo e os discípulos comiam peixe e pão! Mas tinha vinho também, né? Tu não tem medo de um castigo, não, Sareja? Caçoando as coisas sérias? Ô, Sareja, por que que eu não tô caçoando, não? Você já não sabia que os santos que acompanhavam o mestre tomavam vinho? Claro que sei! Na missa o padre fala na hora da comunhão, mas trata de comer antes que frio! Tá, positiva, seu Luiz! Ah, muito obrigado! Hoje existem milhões de crianças morrendo por falta de alimento! É, isso mesmo! E vai haver ainda mais que a gente que porrou o mundo, tá aumentando, que não para mais! Por isso devemos abençoar o lavrador, o homem da terra que planta a semente, que cuida para colher o milho, o feijão, que nos sustentam! Louvado seja! Louvado! Já sempre seja louvado! Agora que nós já forramos o estômago... Conta pra gente, onde é que você arrumou esses pães? Conta! Eu comprei! Comprou? E onde foi que tu descolou o dinheiro pra comprar? Eu tinha algum dinheiro pra comer, alugar um lugar pra dormir... Mas como eu ia poder comer sabendo que os companheiros estavam com fome? Então eu resolvi repartir, né? Você chegou hoje, nem sequer sabe o nome de todos... E mesmo assim trata a turma de companheiros... E deixa de pegar um bom feijão pra dar pão pra nós, né? Meu pai é seringueiro, como meu avô foi... Eu nasci e me criei numa barraca de tábuas coberta de palha... E quem vive no mato aprende a socorrer um irmão que esteja necessitado... É assim mesmo como ele tá falando... A Rosa já viveu num seringal... Você é filha de seringueiro? Não, não... Meu marido é que foi seringueiro, né? Ah, bom... Digo foi porque ele morreu, né? Eu sou viúva, tá entendendo? Viúva... Só que o marido ainda está vivo, viu? Tô falando do primeiro que eu enterrei, viu? Agora o outro! Ó, deixa isso pra lá, não se mexe na minha vida! Quer dizer que você já nos considera amigos, né? Quem não é meu inimigo é meu amigo! Hum, claro! E será que um garotão assim tão bom como você tem inimigos? E qual é o homem que não tem, dona? E não pense que eu sou bom, não! É, bem, minha gente, a chuva já passou! Vamos para o bar, tirar essas roupas molhadas e descansar, né? Amanhã é outro dia, né? É, e o Rafa, você é o dia todo! Ele dormia aqui pra visualizar os aparelhos... Mas agora isso aqui tá parecendo um rio! Pode deixar, dona! Eu ajeito uma cobertura pra dormir! Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Hoje não vai dar pra roçar, começar o Sabirique, tá tudo encharcado Mas se fizer só amanhã, já pode começar! Ui, gente, mas dá pra gente ir ver o lugar, né? Bom, isso dá! Escolher lá um bom lote! Dá, dá! E eu vou mais vocês! Sei que o miudinho é bom mateiro! Foi! Mais duas pessoas de ver melhor que uma, né? Mas espero que me expliquem, né? Pra que eu aprenda! Eu sou chucro nisso tudo! Podemos ir! Peraí, Pé, mas tem um cafezinho, seu Chico? A Zefa já tá coando que sem café ela não vai deixar a gente sair! É, ó, eu acho bom levar umas bananas, né? E um punhado de farinha que sendo longe a gente não sabe a que hora vai voltar, né? Pensei que a gente já fosse levar tudo que comprei! Não, que tu ainda não tem onde guardar! E não vai querer perder essas coisas que custou tão caro, né? Aqui o café! Ô, beleza! Agora eu vou buscar as mandiocas que fritei! Não, pode deixar a Zefa que eu faço isso! Cara! Bom, rapaz, ele... Ai, a gente vai sentir muita farta dele! Ah, também ele não morreu, né? Vai ficar por aqui mesmo! Prontinho, a mandioca! Sá, quem tinha? É, mandioca é uma planta abençoada! Quem será que descobriu, hein? É, Deus! Que sabendo das necessidades do homem, encheu os rios de peixes e fez nascer a mandioca! E quem será que trouxe a mandioca pra nossa terra? Ah, peraí! Não foi nenhuma estrangeira, não, senhora, Dan? Que isso o Manotel me contou! Os nossos índios, sabe, descobriram a mandioca! E os que vieram de fora aprenderam com eles a comer, a fazer farinha! E o Manotel me contou também que a mandioca é tão importante pra nós, Já há muito tempo atrás foi proibida a exportação! E se começasse a mandar nossa mandioca pras Europa, o preço aqui, ó, ia subir muito! Aí, se eu fosse governo, eu proibia também que mandasse pra fora o café, o feijão, o arroz... E não teríamos dinheiro para comprar coisas no estrangeiro! E como proibir a exportação se estamos comprando dos estrangeiros? Governar é como tomar conta de uma casa! Só por isso que eu digo, que deviam ponhar uma mulher tomando conta da gente! Um dia talvez chegamos lá, que hoje as mulheres já votam! E já existem mulheres nas prefeituras, na Câmara dos Deputados... Ô, minha gente, pois vamos ponhar a Zéfa lá! Mandando em tudo! Olha que pode contar com meus votos, a Zéfa! E o analfabeto que nem eu pode ser alguma coisa na vida, miudinho? Por que que é? Ah, larga de dizer disparado! Ai, come! Como que vocês vão ter que remar? Iam andar muito aberto! Falaste com o comandante, Pant? Falei sim, ele concordou! Ah, então que... Que que é que você está esperando pra ir dar notícia ao Rafa? Se você quiser ir... Ah, eu quero sim! Assim, aproveite pra ver como é que está tudo aquilo... E estava pensando, se a gente já tivesse espalhado serragem lá... Mas não há tempo nem dinheiro pra isso não, Zéfa! Vamos trabalhar no chão duro mesmo! Ah, ou no barro, né? Ah, bom, eu já vou indo! Pode ir! Mas nada de graças com o moço, hein? Ora, Pant! É, ele parece ingênuo! Mas, gente, assim é perigosa, hein? Hum, eu sei cuidar de mim, Pant! Viu o ovo! Escreve, Isabela! Que diz? Pra tu escreveres! Ei, desde ontem que estás assim, com o olhar perdido... Sonhando acordada... Estava pensando... No Rafa ou no Luís? Nos dois! Bom, escolhe logo um... Que querendo os dois, acabas ficando sem nenhum, sabe? Não é assim como tu está pensando, Dilu? Então explique como é! Eu penso no Rafa, indagando se ele vai voltar ou não. Se tivesse de voltar, já estava aqui. Se ele chegar no São Paulo... Ah, aí será muito difícil voltar. O quê? O seu Beto não voltou? Sim, voltou, mas levou muito tempo para decidir. Esperança de ficar rico? Não, que essa esperança ele perdeu logo nos primeiros meses. Mas vergonha de voltar como um fracassado. E se o Rafa encontra a outra na cidade? Isso ele irá encontrar muitas. Mas se realmente gosta de ti... Não, mas e no Luís? Como pensas nele? Ele esteve aqui e não pediu para falar comigo. Será que ele está zangado? Ora, menina... Mas por que iria ficar zangado? O Luís não está lembrando que tu existe? Não, não esquece isso e vamos à lição. Bom dia, Rafa! Conseguiu dormir? Dormi e sonhei. É, bons sonhos! Sonho de tristeza, moça. Sonhei que estava na minha casa tomando a bênção de minha mãe e indo atrás de meu pai pela mata adentro. Nossa, mas agora nada de tristeza. Você pode ir com a gente para Manaus. De que jeito? A passagem custa muito dinheiro. Não, não, eu comprei a tua passagem. Obrigado, mas eu não aceito. Eu não quero ficar devendo para uma mulher, não. Mas eu sou tua amiga, eu quis te ajudar. Mesmo assim? Peraí, Rafa, pera um pouco. Eu estava brincando com você. Não brinco com a patroa e nem admito que brinquem comigo. Olá, gente. Como é, Austin? Você já explicou a ele como arranjar umas passagens? Ainda não. Ia explicar. Mas lá que você chegou, você pode explicar, tá bom? Eu vou dar uma voltinha. O que que houve, hein? Ela estava falando que arranjou a minha passagem. Ela arranjou? Ora essa. Quem arranjou fui eu. Você já tomou café? Ainda não. No caminho eu te explico melhor. É... Ué, acho que tá bom, né? Tem bastante ringueira. O que me diz, seu Chico? Não, não é do meu gosto, não. E por que não? Eu gosto de estrada a rumo. E aqui não vai dar. Só um principiante como tu e estrada enrolada não serve. Já na... Devagar. Primeiro me explique qual a diferença de uma estrada a rumo de uma enrolada. Porque agora quem ficou enrolado fui eu. A história emparalhou os caminhos de nossos personagens. Qual será a próxima aventura? Tenha coragem. Não deixe de seguir essa aventura pelos caminhos misteriosos de Poronga, Terçado e Coragem. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel.